Hoje eu só procuro a minha paz Hoje eu só procuro a minha paz O porta-voz tem que te informar O porta-voz tem que te acrescentar Se não vacilou, vacilou Vacilou, vacilou Porque qualquer alaia não dá a mão Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos aqui Semana da Páscoa, mais um Quarentena Concerts Dessa vez eu quis passar essa música que tem essa mensagem Que eu acho tão bacana, né, meu? Hoje eu só procuro a minha paz Isso é muito legal, cara Porque eu acho que uma das coisas que a gente mais está precisando hoje É ter paz, cara, né? A gente está vivendo no meio de um caos da saúde Um caos na política Um caos no país, meu? Então eu acho que o Brasil está entrando Num colapso de todas as formas, né, meu? E está sendo exposto Num raio-x terrível Sob vários pontos de vista, né, meu? O que esses caras são capazes de fazer em política No que a gente está submetido E isso é muito ruim, cara Então eu achei legal Passar pra vocês um pouco da história desse som Somos poucos, mas somos loucos Porque você tem que ser louco pra viver no Brasil Hoje em dia E é muito legal Porque a música, tecnicamente, também Ela tem um lance de afinação alternativa, né, meu? Eu vou explicar tudinho pra vocês Nota por nota aqui, beleza? Classe A Espero que vocês curtam Bom, vamos falar um pouquinho sobre como surgiu essa música, né? Ela faz parte do álbum Bocas Ordinárias E, na verdade, alguns trechos dela eu já tinha composto há alguns anos atrás, né, meu? Essa parte que tem os harmônicos, né? Que tem a linha do vocal e tal junto, né? Eu já tinha composto há um tempo atrás Mas faltavam as outras partes da música E aí foi surgindo meio que durante a gravação do álbum, assim Ela foi, inclusive, a última música a ser gravada no Bocas, né? No Bocas Ordinárias, né, meu? Eu lembro que a gente já tinha gravado todos os sons, né? Papo reto, só por uma noite Sou quem eu sou Sou guerrilha e tal Aliás, eu quero gravar um vídeo dessa música também aqui pra vocês Muita gente pede, né? Guerrilha Esse álbum, particularmente, eu gosto pra caramba Mas somos poucos, mas somos loucos Foi a última música gravada no disco Eu lembro que nós tínhamos terminado já a sessão praticamente de gravação Tava no último dia dos takes de batera Aí mostrei essa base pros caras, né? Pelado, pro Champs, pro Chorão E falei, pô, consegui terminar a composição, né? Ela não tinha letra ainda, né? Vale lembrar isso aí O Chorão acabou escrevendo a letra ali quase que na hora, assim, no estúdio E aí passei a base pro Pelado, né? Ele já conhecia alguns trechos, né? Que a gente tinha tocado em ensaio e tal E ele gravou a batera, né, meu? E o que eu acho legal dessa música em especial É que ela tem uma afinação alternativa, né? Eu tava escutando muito Sonic Youth na época E pra quem conhece o Sonic Youth Sabe que eles trabalham muito com afinações alternativas, né? Vale a pena vocês darem uma conferida, assim, nisso Pra quem curte esse tipo de lance, né, meu? Tem umas histórias, assim, do Sonic Youth, né? Na turnê dos caras Que eles levavam praticamente uma guitarra pra cada música no show E o guitarrista até fala Puta, puta saco, né? Tem que fazer isso Porque ele tinha que viajar com não sei quantas guitarras Tal, por conta da afinação alternativa, né? Dependendo da afinação Você não consegue afinar na hora, né? Não é que não consegue Você até consegue Mas são tantas afinações alternativas, né? Diversas Que pra você ficar afinando isso na hora no show É bastante complicado Então o guitarrista acaba tendo que levar Vários instrumentos durante a turnê, né? Então, tava pesquisando essas coisas E pintou essa ideia de gravar um som Com uma afinação alternativa Essa afinação Ela é o seguinte, cara Lembrando que eu parto sempre do bemol, né? As guitarras e violões Que eu gravei no Charlie Brown Todos estão em bemol Mi bemol, lá bemol E por aí vai Essa afinação alternativa Ela tá dropada, ó Então no misão aqui, ó Eu desci um tom, certo? Virou um ré O lá permanece o mesmo Lembrando que é lá bemol, na verdade, né? O ré permanece o mesmo A corda sol Eu afinei um tom acima Eu afinei ela em lá, certo? A corda si Eu afinei meio tom acima Afinei ela em dó E a misinha Continua a mesma, né? Então vocês têm uma afinação aqui, ó Que é como se fosse um acorde Né? Se você analisar isso aqui Porra, cara Eu tô tocando, na verdade, um ré, né? Porque eu toco o ré A quinta dele, que é o lá Oitava dele, novamente A quinta dele, ó Novamente oitava A sétima dele A sétima menor, né? Dele, que é o nota dó E a nona Então seria como se fosse um ré Sete e nove Certo? Quem curte estudar Essas coisas, né? De análise harmônica e tudo mais É um ré, sete e nove Então por si só Você já tem Um acorde com as cordas soltas, ó Essa afinação acabou inspirando Outras músicas do Charlie Brown Que eu vou passar pra vocês futuramente também, certo? Então, ela começa aqui na primeira parte, né? Na verdade, num riff de guitarra Eu vou passar no violão mesmo hoje Pra ficar mais fácil, ó Que é assim, ó Beleza? O Pelado começa, na verdade, com uma virada, né? Tra-da-ta Tu-du-du-du É o seguinte aqui, ó É um riff, pelo que vocês estão vendo, né? É criado em cima da pentatônica, né? Eu toco aqui Com o dedo um e dois As notas dó e ré, né? Então fica assim até agora Vou tocar bem devagar pra vocês sacarem, ó Um Dois Três Quatro Sussa? A próxima parte do riff Com o dedo um aqui na casa três Da corda ré Eu faço um bend, ó Vamos até aí, ó Três Quatro Beleza? A parte final agora do riff Eu desço a escala da pentablus do ré, ó Assim, ó Então vamos tocar mais uma vez Bem lento do início Um Dois Três Quatro A segunda parte da música Eu vou tocar toda ela com pestanas Na casa dez Com o dedo um E a outra pestana com o dedo três Na casa doze Sempre com a palhetada alternada, ó Usando esses power chords aqui da pentablus, né? Eu tô usando a nota dó, ré Intercalando com as cordas soltas, né? Graves E aí eu faço uma frase final aqui na pentablus, ó Beleza? Agora a terceira parte da música aqui Esse trecho dos harmônicos, né? Muita gente me perguntou Como é que toca esse pedaço, né, meu? Da música Então tá aqui pra vocês, né? Então tem muita coisa de corda solta E como a gente tá numa afinação alternativa Dá pra fazer assim, ó Tocar com o dedo três, né? Os harmônicos, né? Pra quem não sabe O que seriam esses harmônicos Sabe o que eu tô falando A galera que tá começando a tocar agora Na verdade o harmônico é quando você encosta Você não chega a pressionar a corda Você encosta levemente o dedo Sob a corda, né? E toca aqui, ó Né? Com a mão direita Gerando esse efeito aqui, ó Certo? A maioria de vocês que tocam Já sabem pra caramba isso aí, né, meu? Mas a galera que tá começando De repente ainda não sabe Então é claro Como vocês sabem Existem regiões do braço da guitarra Que os harmônicos funcionam muito bem Na casa doze da guitarra Na casa sete E na casa cinco, ó Certo? Então os harmônicos que eu toco aqui Na verdade eu vou tocar, ó Na corda mi solta, ó A corda sol Ré Si Sol Mi Si Certo? Beleza? Próxima parte aqui, ó Eu uso o dedo três também Pra tocar os harmônicos Na casa sete aqui, ó Na corda mi Si Sol, ó Né? Vamos fazer até aí, então? Três Quatro Tranquilo, né? Continuando Eu faço agora os harmônicos Com o dedo três Só que na casa cinco, ó Qual o segredo, galera? Tá aqui, ó Bem perto do traste, ó Se vocês afastarem o dedo três do traste, ó Você vê que o harmônico já não sai muito legal Na casa cinco, né, meu? Diferente das casas quatro Três e dois, ó Que você tem harmônico dos dois lados, ó Próximos ao traste E aí, eu faço a digitação agora Com o dedo um aqui, ó Na casa três do misão Que é a nota fá, né? Eu tô dropado, certo? Como eu tô tocando aqui uma corda grave, né? Que tá posicionada numa região distante dos harmônicos aqui Eu vou tentar deixar esses harmônicos soando E tocar essa nota junto com eles, certo? Ó Isso dá um efeito bacana Vocês continuam ouvindo os harmônicos E ainda tocam a nota grave, ó Beleza? Vamos fazer até aí bem devagar, então Pra vocês pegarem a sequência, ó Um Dois Três Quatro Beleza? Seguindo em frente Continuando agora a sequência Eu vou manter a nota fá pressionada, né? Digo fá porque eu tô dropado, né, meu? Então o dedo um aqui No misão Na casa três E faço uma abertura com o dedo quatro Pra tocar os harmônicos aqui na casa sete, ó Certo? Só que agora os harmônicos das cordas Si, Sol e Ré E agora eu faço uma frase aqui, ó Com ligado, ó E o slide, ó Pra voltar pro início, certo? Então esse trechinho final é isso aqui, ó Três Quatro Beleza? Vamos fazer a sequência inteira agora Bem devagar pra vocês sacarem, ó Três Quatro A próxima parte agora dos harmônicos é tocado da mesma forma Na casa doze, né? Eu vou tocar a nota Mi Sol Si Mi E a Mi novamente, só que na casa sete E aí eu repito a mesma sequência Só que na casa sete agora eu toco a Mi A Si E a Sol Vou tocar no tempo agora pra vocês, ó Três Quatro Sacaram? E a saída agora? Mais uma vez, ó Três Quatro E a dinâmica cresce, ó E volta pra distorção novamente, beleza? Bom, galera, é isso aí, meu Então eu queria aproveitar pra desejar uma feliz Páscoa pra vocês, né, meu Que vocês tenham um domingo de Páscoa abençoado Que a gente possa ter dias melhores aí pela frente, né, meu Sei lá, que esse momento sirva de reflexão aí pras nossas vidas, né Nesse momento difícil que todo mundo tá atravessando No mundo inteiro, mas principalmente no Brasil Então tenham um ótimo domingo de Páscoa abençoado Com muito amor, com muita fraternidade, muita reflexão Tá certo? Fiquem bem aí e a gente se vê logo menos Aqui no Quarentena Concels É nóis, valeu, abraço